O grande Roberto Mota, direto da Cidade Maravilhosa. Tudo bem, Mota? Boa tarde. Grande Mota. Boa tarde, Morgado. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Robertão, segunda-feira aqui você vem e você carimba informações muito legais. A gente adora teu trabalho. Se você me permitir, me parece que vai ter uma noite de autógrafos do seu novo livro. É isso, às 19h na livraria da Travessa, no Shopping Leblon. O livro é Jogando Pra Ganhar. Então é o seguinte, cara, o público da Jovem Pan é muito carinhoso. A gente viu com o Pavinato. Vou convocar de novo, ó, 19h na livraria da Travessa, do Shopping Leblon, o livro Jogando Pra Ganhar. O que é o Jogando Pra Ganhar, meu querido Roberto Mota? Diga lá. Daniel, muito obrigado pelo aviso. O Jogando Pra Ganhar, na verdade, tá aqui, ó. É a segunda edição daquele que foi o meu primeiro livro. Ele foi lançado originalmente em 2018 e eu o reescrevi, diminuiu o tamanho, atualizei. O Jogando Pra Ganhar é fruto de reflexões e da minha passagem pela política. Vocês sabem, muita gente não sabe, eu fui um dos criadores do Partido Novo, junto com o João Moedo. Então, nessa caminhada, eu aprendi muita coisa, estudei muita coisa e coloquei tudo isso no Jogando Pra Ganhar. A parte principal são os dois capítulos iniciais. Um fala de um trabalho de um ideólogo de esquerda americano chamado Saul Alinsky. O Saul Alinsky é o mentor da nova geração da esquerda americana, inclusive da turma do Obama, da Hillary. Eu falo sobre o principal trabalho do Saul Alinsky, que é um livro chamado Regras para Radicais. E tem um outro capítulo que fala sobre um pensador de direita americano chamado David Horowitz, que explica aos republicanos como eles devem combater essa guerra política. Então, eu trago as ideias de um pensador de esquerda e de um pensador de direita. São livros que não estão até onde eu sinto disponíveis ainda em português. Essa é a parte mais legal do livro. Tem muita dica boa pra quem entra na política. Ô, Mota, então é o seguinte. Na vida, você precisa ler os dois livros, os dois lados, e escutar as opiniões pra aprender o que você faz com uma sinopse nesse Jogando Pra Ganhar. A gente vai fazer um break rapidinho, você fica com a gente aqui na Jovem Pan, e daqui a pouco tem mais Roberto Mota. Daqui a pouco nós temos aqui um grande convidado também, que vai falar do direito do consumidor, vai falar da história do 1, 2, 3, Pim, né? Tem o problema das passagens, que é o Celso Russomano. Então a gente vai pro break e daqui a pouco a gente tá de volta aqui na Jovem Pan. Estamos de volta. Ó, o seguinte, a gente tem uma companhia aqui de um grande economista, que adora o programa, adora você, e ele faz as perguntas mais inteligentes que as nossas, que é o querido Alan Gani. Por favor, pode falar com o Mota aí que você já tem intimidade. É, grande Mota, prazer falar contigo novamente, fiz alguns pingos contigo, né, com você. Ô, Mota, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem uma notícia hoje dizendo que o STF tá formando maioria para acabar com a remoção compulsória de mendigos na rua, né? Eu queria a sua avaliação em relação a isso. Nós aqui que somos tão defensores de liberdades individuais, mas em alguns momentos a liberdade individual, a pessoa não tem condições, né, de decidir por ela. Então eu gostaria de saber a sua opinião dessa questão aí tão complexa. Bom, primeiro, Alan, prazer em te ver aqui. É sempre uma alegria trabalhar junto com você. Essa já é uma questão bastante antiga nas cidades brasileiras. Aqui no Rio de Janeiro, o Ministério Público fez um acordo com a Prefeitura, se eu não me engano, esse acordo é de 2011, 2012, que efetivamente proíbe a remoção do que se convencionou chamar de população em situação de rua. E aí, de novo, eu recomendo o meu livro, porque lendo aqui o meu livro, vocês vão entender a importância das palavras, dos termos. Muitas discussões, elas já são resolvidas simplesmente pelos termos que você usa. Esse termo é um absurdo, né? Não existe população em situação de rua. É só você imaginar. Existe população em situação de casa? É lógico que não. Hoje, quando você vê as pessoas que estão na rua nas cidades brasileiras, são muitas pessoas que estão lá por razões diferentes. Tem pessoas que têm problemas com dependência química, tem pessoas que têm transtornos mentais, tem pessoas, embora isso seja muito difícil para as pessoas às vezes acreditarem, mas quem trabalha com segurança sabe disso. Tem pessoas que estão ali aproveitando uma oportunidade para cometer o crime. Tem gente que vive de mendicância. Aqui nos bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro, tem pessoas que têm uma casa em algum lugar, mas vêm passar a semana mendigando num bairro da Zona Sul e conseguem, às vezes, um faturamento muito maior do que pessoas que trabalham de carteira assinada. Então, você tem um monte de gente ali. Você não pode chegar e chamar esse grupo todo de pessoas em situação de rua e dizer que nada pode ser feito a não ser que você consiga um abrigo para essas pessoas. Muitas vezes as decisões são nessa linha. Ora, eu vi vocês falando antes de eu entrar no ar sobre a fome do Estado brasileiro, que está maior do que nunca, quer cobrar mais imposto, quer tirar dinheiro de tudo quanto é jeito do nosso bolso. E uma das justificativas que o Estado usa é isso, é que o Estado é a solução para todos os problemas. É óbvio que o Estado não tem condição de resolver todos os problemas. Alguns problemas têm que ser resolvidos pela própria sociedade. E, nesse caso, Alan, essa questão das pessoas que estão na rua, o testemunho que eu vi que eu tenho até agora, uma das melhores formas de resolver isso é através de algumas associações privadas, ONGs, que tratam dessas pessoas, que abordam. Quando o Estado entra nessa história, é geralmente com uma solução muito ruim. Não sei se vocês já viram aquele meme que tem a solução do Estado para aquele cubo. Sabe aquele cubo que você tem que gerar para botar? Sim, cubo mágico. É, aí a solução do Estado, o cara pega uma tinta e pinta um lado todo de amarelo, pinta o outro lado de vermelho. Então, essa é a solução. Esse problema é um problema que tem várias faces, como eu disse, mas uma coisa é certa. Você não vai resolver nada e você só vai piorar tudo se for permitido que as pessoas agora passem a morar nas calçadas. As calçadas não são lugar para ninguém morar. Então, não existe essa história de pessoas em situação de rua. Existe um grupo composto de vários tipos de pessoas que estão lá por razões diferentes e a resposta que você vai dar para uma pessoa que é dependente de química não é a mesma resposta que você vai dar para uma pessoa que está ali porque pede esmola e aquilo dá um dinheiro bom para ela. Tá certo. Ô, Mota, falando no Estado, o Estado e nessa solução que ele encontra para o cubo mágico, tem a solução para a gasolina, né? Que teve o reajuste da gasolina e não é só o aumento da gasolina, né, Mota? E implica em outros aumentos também. Queria saber a tua análise sobre isso. Esse outro exemplo é excelente porque mostra o conflito no qual vive uma empresa como a Petrobras. Se ela dá lucro... Qual é a missão de uma empresa? A missão de uma empresa é dar lucro e remunerar os seus acionistas. Vale sempre lembrar que o maior acionista da Petrobras é o Estado. Mas quando a Petrobras tem muito lucro, as pessoas reclamam. Quando a Petrobras tem prejuízo, as pessoas reclamam. A melhor solução para a Petrobras é que ela fosse privatizada. Hoje a Petrobras responde pela maior parte do abastecimento de combustíveis. O que estava acontecendo? Uma decisão do Estado brasileiro de vender o combustível dentro aqui do Brasil por um preço menor do que deveria ser cobrado, considerando-se o preço do petróleo no mercado internacional. O que isso acontece? A princípio parece uma coisa boa, né? Está todo mundo pagando gasolina abaixo do preço que deveria ser. Só que está se criando um buraco na Petrobras. Adivinhe quem vai botar o dinheiro para cobrir esse buraco depois. Somos nós. A Petrobras é um exemplo perfeito de que o governo não tem que ter empresas, o governo é um péssimo administrador, o governo é um péssimo investidor. A missão do governo é proteger os nossos direitos fundamentais. E aí vamos pensar, né? O direito de ir e vir, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à autodefesa, tudo o que hoje no Brasil é precário. Então o governo não cuida daquilo que é a sua missão principal, mas quer se meter em coisas que não têm nada a ver com a missão dele. Muito bom. Vamos lá. O Guere quer fazer uma pergunta para você. Vai lá, Fabião. Ô, Mota, estou sabendo aí que teremos a 15ª cúpula do BRICS e eu queria saber o que vai sair daí com essa galera toda reunida, hein? O BRICS, na verdade, é uma sigla que foi criada por um economista do Banco de Investimentos Goldman Sachs em 2001. Esse economista escreveu lá um artigo falando sobre algumas economias que iriam crescer no futuro. Brasil, Rússia, Índia e China. E aí criou essa sigla, BRICS. E aí os políticos desses países, poxa, olha, por que a gente não começa a se reunir, esse grupo aqui? E a partir de 2009, esses países começaram a se reunir. O BRICS não é uma organização em torno de pautas comuns, porque são países muito diferentes entre si. Mas se você comparar a Rússia e a China, eles têm interesses bastante divergentes em várias áreas. O que a Rússia tem a ver com o Brasil? E aí depois entrou a África do Sul nessa história. Então, na verdade, o BRICS virou uma espécie de clubinho cuja função principal é melhorar a imagem dos políticos que estão no governo nesses países. Basta lembrar, né? A gente não pode dizer que a Rússia é uma democracia. A Rússia está há mais de 20 anos com um regime que a melhor forma de descrever é uma oligarquia. A China, muito menos. A China é uma ditadura nominalmente comunista, mas que tem lá uma economia de mercado controlada, ferro e fogo. Nada pode ser feito sem as bênçãos do Partido Comunista Chinês. E aí os outros três países, a Índia, a África do Sul e o Brasil, são democracias sujeitas a solavancos. Solavancos, se é que vocês me entendem. De vez em quando elas tropeçam. Então, qual é o interesse comum desses países? Inclusive, tem uma história aí que a Rússia e a China fazem parte do Conselho de Segurança da ONU e a Índia está querendo entrar. A China é contra, mas a Rússia é a favor. Então, nem nisso eles concordam. Então, virou um clubinho para fazer reuniões e o que eles estão... As últimas notícias fazem a gente acreditar que eles estão querendo transformar o BRICS em uma coisa que existia nos anos 60. Era um grupo de países não alinhados. Era uma terceira via internacional. Os países... Nós não somos... Nós não somos nem capitalistas, nem comunistas. Nós somos não alinhados. Todo mundo sabe, né? Quando você pergunta a alguém se a pessoa é de esquerda ou de direita e ela diz que não é nenhuma coisa nem outra, em 95% dos casos, a pessoa é de esquerda. Ô, Mota, você dá uma aula aqui, parabéns aí, que você destrincha a geopolítica de uma forma brilhante. A gente sabe que você trabalhou anos com segurança pública e a gente está vendo as votações lá no Equador, cara. Foram diversos ataques. Eu queria... Agora entrou um governo de esquerda, né? Porque eles estão disputando. Mas, cara, qual é a sensação, você que trabalhou tanto nessa área, de ver o cara, um candidato, e votar, com um tapete, com uma blindagem, o cara com... Olha que ponto chegou o Equador, cara. Daniel, a surpresa é que isso não tenha acontecido em outros países e que tenha demorado tanto para acontecer em algum lugar. quem acompanha o panorama da segurança pública vê uma deterioração constante. Há 20, 30, 40 anos, o narcotráfico fica cada vez mais poderoso, cada vez mais violento, cada vez mais armado, melhor financiado e, ao mesmo tempo, aqui no Brasil... Pós-imagens. É, olha aí. Isso aí é... É o retrato... Meu Deus. ...da América Latina. É o retrato da América Latina. E o tráfico de drogas e o uso de drogas é tratado cada vez mais com maior leniência. Cada vez tem mais gente dizendo que isso é besteira e não faz tanto mal assim. Não precisa lembrar vocês as coisas que estão sendo discutidas. Não precisa lembrar vocês o espetáculo das Cracolândias. Quem tem alguma dúvida sobre o resultado das drogas, basta visitar a Cracolândia. E quem acha que tráfico de drogas é uma besteira, que legalizando se resolve tudo, observe essas imagens. Isso é o resultado da irresponsabilidade com a qual se trata não só a segurança pública quanto a questão do tráfico de drogas. Mas vamos lembrar que no final do ano passado o presidente da Colômbia subiu no pódio das Nações Unidas para dizer que cocaína fazia menos mal do que petróleo. Exatamente. Mas, ô Mota, você acha que isso aí não vai ser o... não é a sina da América Latina? Porque a gente roda, roda e sempre acaba nesse mesmo buraco. Você acha que isso vai ser... esse é o retrato? Vai ser o retrato daqui pra frente da América Latina? Eu não acho que isso é uma sina. Eu já fui mais pessimista em relação ao panorama de segurança pública ou ao panorama da liberdade de uma forma geral, da política de uma forma geral. Mas eu testemunhei mudanças muito grandes nos últimos anos aqui no Brasil. No Brasil e em alguns outros locais da América Latina. Ideias que antigamente ninguém conhecia, hoje muita gente conhece. eu sempre brinco que eu tenho um instituto de pesquisas que é o Data Mota. Porque eu ando pra todo lugar e as pessoas vêm falar comigo. Todo tipo de pessoas, de todas as origens, de todas as profissões. E eu vejo as pessoas hoje muito também pelo fenômeno da internet, das redes sociais, do telefone celular, 20, 30 anos atrás nada disso existia. As pessoas hoje têm acesso à informação e eu fico muito feliz em perceber a curiosidade intelectual que o brasileiro hoje tem. E eu digo a vocês, não existia 15 ou 20 anos atrás. Eu acho muito... dá muita esperança você ver na Argentina um candidato como o Javier Amilei, por mais que as chances dele de ganhar sejam ainda discutíveis, mas o simples fato de você ter um candidato que foi o mais votado nas primárias e que tem ideias sobre liberdade, sobre o papel do Estado completamente diferente do senso comum. Eu acho que isso é motivo de esperança. Boa. Mota, quero te agradecer profundamente aí, obrigado aí pelas informações. Sabe que é o arroba Roberto Mota oficial e lembrando que noite de autógrafos às 19 horas na livraria da Travessa no Shopping Leblon, o livro Jogando Pra Ganhar. Jogando Pra Ganhar